Três dicas para ter receitas sem glúten e sem lactose lucrativas. Antes, clica aqui na minha fotinha e já começa a me seguir. Se você quer ganhar dinheiro com receitas sem glúten e sem lactose, você precisa fazer receitas que realmente sejam lucrativas. Mas o que faz com que a receita venda bem? Primeira coisa, aspecto visual. Seus pães e bolos precisam ser atrativos, bonitos e volumosos. Por isso, observe muito bem o método de preparo usado e principalmente o seu fermento, se ele está ativo ou não, pois ele faz toda a diferença no resultado final. Segundo, textura e sabor da massa. Não adianta nada você ter um produto bonito se por dentro ele parece mais areia ou isopor. A maciez e o sabor são primordiais e para isso é preciso, além de uma combinação correta de ingredientes, assar pelo tempo e na temperatura correta da receita. E três, é atender muito bem o seu cliente com empatia e gentileza, pois quanto melhor o seu cliente se sentir, mais ele vai comprar de você e divulgar o seu trabalho. É muito importante que você fique atento a essas três dicas, pois o diferencial do seu produto está aqui. Curtiu? Então já compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas.